Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Olha que eu trouxe pra vocês, ainda trouxe na tendência do momento, tá? É aquela febre, né? E é o queridinho, e eu tô trazendo pra vocês, não é um laço muito grande, tá? Ele é um laço médio pra pequeno, porém é um laço bem, assim, atraente, por ser um laço com dobradura, né? E econômico, gente, porque ele aparenta, mas não gasta muita fita, não, tá? Dá aquela impressão que gasta, mas não gasta, não. E super fácil de fazer, e dá pra você explorar ele em várias, vários temas, várias fitas, tá? E aqui, ó, que eu fiz, eu botei um detalhezinho, tá vendo? Aqui também eu coloquei, ó, e ficou lindo. Então, vamos lá, vamos embora pro passo a passo, pra começar passando pra vocês o material, tá? Os materiais e as medidas. Aqui eu já deixei pronto, um cruzado com três pontas, tá vendo? Só não fiz esse detalhe do corte. Pra fazer essa base aqui, que é opcional, eu fiz ela no gabarito de 11 cm, tá? Mas você pode tá fazendo, se você não tiver o MDF, o gabarito de papelão. Essa dica sempre fica, o link na descrição. Então, ó, a base, eu já deixei adiantada, pro vídeo não ficar longo. A lateral, eu usei um lacinho, a fita número 5, e nós vamos fazer ele, o outro, durante o vídeo, tá? Aqui eu tô usando o amarelo 114, e o gabarito de 6 cm. Esse lacinho nós vamos fazer, aqui eu deixei um aplique já preparado, com essa dica aqui, que é o feltro atrás, pra ajudar, né? A não descolar. Agora, vamos às medidas. Pra fazer o amarelo invertido, nós vamos usar quatro. Eu tô usando dois da fita jeans, e dois dessa fita chinesinha, tá? Eu comprei ela na Pintando e Bordando, de Niterói, tá, gente? Eu não sei se tem no site, se tem em outra loja, ó. Fita número 9. A medida é de 32 cm, tá? Então, serão quatro pedaços de 32. Eu já deixei as pontas seladas. E, quatro pedaços da fita número 9, de 19 cm, tá? Prontinho, aqui, ó. 19 cm, quatro pedaços. Usando a cor jeans, e essa cor também, chinesinho. Bico de pato, eu vou usar o 6,5, e ele já tá encapado, tá? E eu vou usar essa fita aqui, a número 2, pro acabamento, tá? Então, vamos lá? Vamos começar pelo amora, gente. Pra fazer o amora, primeiro você vai ter que selar as pontas, tá? Você vai unir ponta com ponta. Eu quero a parte colorida pra dentro. Eu não sei se vocês observaram, mas ali, ó, eu deixei o colorido pra dentro, tá? Eu vou colocar aqui no alfinete, ó. O mesmo eu vou fazer na outra parte da fita, ó. Dobrei ao meio. Eu vou fazer isso aqui. A marcação, dessa forma. Esse jeans aqui vai ficar pra fora. Então, eu vou pegar uma ponta, eu vou fazer essa marcação. Também vou fazer o mesmo aqui. Eu faço o amora invertido, igual sim. O mesmo que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Agora, com o alfinete virado pra mim, a fita que fica por dentro pra cima, nós vamos fazer isso aqui, ó, esse encontro de pontas, tá vendo? Cheguei aqui, eu vou colocar um alfinete bem no meio da fita, tá? O meio da fita é aqui, ó, tá vendo? Ali. Feito isso, eu vou pegar esse alfinete e vou trazer aqui. Só que eu não quero esse laço aqui, eu quero este daqui. Então, eu vou puxar pra cima, ó. Eu vou fazer essa anel aqui, ó. Prontinho. Ali, ó. Já tem o amora invertido, prontinho, pra alinhar. Vamos lá? Já vou alinhavar isso aqui. Porque depois eu vou adiantar o outro acelerado. Então, essa daqui é a parte de cima. Eu vou dar dois pontinhos antes, tá? Esses dois pontinhos aqui, exatamente pra fazer essa curva. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, tá? São oito pontos nesse encontro, tá? E dois de cada lado. Então, ó. Puxei, segurei firme e vou voltar. Então, ó. O alinhar, ele é a alma do laço. Então, é muito importante que você segure firme, sabe? Quando você for fazer isso aqui, ele fique o mais organizado possível. Agora, eu vou cortar e já está pronto, viu? Ele já sai armado, bonitinho. Agora, eu vou fazer nesse aqui, mas vou acelerar, tá, gente? Ó. Agora, nós vamos unir, tá? Com a cola quente. Olha como que ele fica lindo e certinho, gente. Os gominhos aqui batem um com o outro, tá? Então, ó. Eu vou agora unir com a cola quente. Vamos lá. E vou deixar secar, tá? Seca, tá? Nós vamos para o próximo laço, que é os quatro pedacinhos de 19 centímetros, tá? Nós vamos fazer o quê? Eu vou dobrar, tá vendo? Com essa parte aqui pra cima, deixando aqui um espaço de dois centímetros, ó. Ali, ó. Dois centímetros certinho. Feito isso, eu vou segurar, tá? Vou girar pra essa ponta aqui, tá vendo? Agora, eu vou pegar essa ponta aqui e vou trazer aqui. Tá vendo isso? Agora, eu vou pegar essa ponta aqui e vou trazer aqui, ali. Deixando um espaço de um centímetro e totalizando cinco, tá? Então, ó. Essa parte aqui já está certinha. Deixa eu botar um biquinho de pato, viu? Vamos fazer o mesmo com essa parte aqui agora. Então, ó. Dois centímetros. Olha lá. Bateu? Eu vou segurar aqui essa ponta, tá? Tô com cola na unha, gente, ó. Pego essa pontinha, trago aqui. Ali, ó. Agora, pego essa ponta e vou trazer aqui, tá? Deixa eu ver que aqui vai sobrar um pouquinho, ó. Ok. Ali, ó. Ficando dessa forma aqui. Agora, vamos conferir ali, ó. Um centímetro e no total cinco, tá? Aí, eu vou colocar outro bico de pato. Aqui, ó. Ele vai ficar certinho. E nós vamos para a linhava, tá? Então, um. Começando por cima. Dois. Três. Quatro. O cinco vai ser aqui. E o seis. Aqui, pegando todas as pontas. Ali. Eu vou puxar. E, ó lá. Que lindo. E eu vou voltar. Ó. Ok. Tá? Vamos dar o mesmo ponto no outro pedacinho de fita, tá? Então, ó. Um. Dois. Tá? Deixei um espacinho. Três. Quatro. Segurando firme. Cinco. Seis. O seis aqui, ó. Eu tô pegando todas as pontinhas. Tá vendo? Ó. Aqui. Ó. Viu aqui? Peguei tudo. Agora, eu vou puxar. E vou voltar. Tá? Então, já tá prontinho aqui. Nós vamos fazer agora a união, tá? Com a cola quente. Então, vamos lá. Cola quente. Eu vou trazer essa outra ponta aqui. E vou deixar secando. Enquanto seca, tá? Nós vamos fazer o lacinho cruzado, gente. Que é esse aqui da lateral. Ele é opcional, tá? Você pode fazer um gravatinho na número nove. Ou até deixar assim mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Dessa forma. E vou puxar pra cá. Botar o bico de pato. Então, aqui é subindo. Aqui é reto. Aqui é descendo. Aqui é reto. E aqui é subindo. Passou essa parte do meio que dá pra poder fazer o alinhavo. Aí, você já corta a fita. Agora, a fita eu vou jogar aqui pra dentro. Ó. Vamos dar aquela ajeitadinha. Vou pegar aqui. Ó. Ponta com ponta. A agulha. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Deixa eu dar o nozinho aqui. Que eu tinha esquecido. Antes que solte, né, gente? Então, ó. Tirar esse excesso. Daqui pra cá. Tirei. Tirei. Puxei, ó. Voltei. Tá? E agora, vamos finalizar com a fita número dois. Vamos lá. Então, ó. Cola quente. Fita número dois. Agora, eu vou segurar. Pra rodar. Tá? Prontinho. Não puxo muito. Porque eu não gosto dele apertado. Tá? Então, ó. Cola quente. Ok. Finalizados. Nós vamos começar a montar, tá? Essa parte aqui é a parte de baixo. Vem o Amora invertido. Então, eu vou passar a cola quente aqui. E vamos colocar na base. Centralizando. Ali, ó. Então, prontinho. Tá? Agora. Vem essa parte aqui. Que nós vamos passar cola aqui. Quente. E vamos colocar no laço, gente. Ali, ó. Centralizando a costura, tá? Então, vamos lá, ó. Ó. Ok. Ele cabe um cais perfeito, né? Agora, nós vamos fazer o acabamento com a fita número dois. Ó. Cola quente. E a fita número dois. Passando. Tá? E volta pra fazer o acabamento. Então, vamos lá. Cola quente. Gente. Lili, quanto que se vende um laço desse? Depende muito da fita que você vai estar trabalhando, tá? Mas, gente. Um laço desse aqui. Menos de vinte e quatro, vinte e seis reais. Dependendo do aplique que você vai colocar. Não rola. Tá? Eu tô falando o preço mais baixo, tá? É um laço que gasta fita, tempo, dedicação. Se tiver, aplique, então. E laço é um acessório de luxo que compra quem pode. Gente, o que que é vinte e seis reais hoje em dia, tá? Você não compra uma roupa por vinte e seis reais de irá no acessório desse aqui de luxo. Então, tem que valorizar assim. Esse aqui. Esse. Acho que por baixo agora, eu fazendo um cálculo aqui rápido. Eu não vou vender ele por menos de trinta e dois, tá? Não vou mesmo. Que ele tá lindo. Ele tá com muitos detalhes. Ele tá com aplique, tá com uma fita boa, tá? Então, tá? Um laço que vale, sim. Trinta e dois, trinta e quatro, trinta e seis reais. Vamos colocar os lacinhos da lateral, observando que essa fita tem que ficar pra baixo, tá? Então, eu vou colocar cola quente aqui e aqui. Aí, eu viro aqui, ó. Coloco dessa forma assim, ali. Tá vendo? O mesmo, eu vou fazer aqui do outro lado, ó. Essa fita aqui tem que ficar pra baixo. Então, cola aqui, cola aqui. Aí, eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui. Então, vamos lá, ó. Olha que lindo. Lindo, né? Prontinho. Agora, vamos fazer essas pontas. Eu começo pela ponta de baixo. Ó. Eu vou fazê-la arredondada, tá? Ali, ó. Pra cá. Já vou selar, tá? Pronto. Agora, essa daqui, eu vou arredondar pra lá. Ó lá. Ó. Aqui. Já vou selar. Agora, essa daqui, eu vou pra cá. Só que essa daqui, eu vou fazer um detalhe nela, ó. Ok. E, ok. Viu? Agora, vamos lá. Prontinho. Ali, que lindo que fica. Depois, eu vou colocar uns brilhos aqui, gente, tá? Esse brilho aqui. Esse brilho aqui, ó. Tá vendo? E, Lili, que brilho é esse? Isso aqui é aquela... Aqueles brilhinhos que botam na unha de manicure. Tá vendo, ó? E essa borboletinha de biscuit. É só pra dar um toque. Eu coloco esses brilhos, gente, com cola pegamil, tá? Aqui, eu já deixei o aplique prontinho. Agora, eu vou colocar a cola estontânea, tá? Esse pedacinho de feltro, eu coloco ele com a cola também, tá? Com essa mesma cola aqui. Aí, depois que seca, eu faço esse trabalho aqui nele. Eu vou colocar a cola quente só pra poder ajudar a segurar enquanto a outra cola seca. Ali, ó. Tá aqui. Lindo, 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 lindo. Agora, eu vou fazer, ó. Pode deixar sem o acabamento e com o acabamento, viu? Tá aqui, ó. Mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam bastante, que vocês vendam muito, tá? Mas, principal, que você descubra o quanto você é merecedora. Todos os seus sonhos, você é merecedora que Deus realize. Pra isso, sonhe, acredite, tenha fé. Tenha fé. Você pode até um dia cansar, pensar. Hoje eu tô cansada, mas desistir jamais, tá? Beijo e até a próxima dica.